Luzes, Câmara, Lexi! Olá, sou a Lexi. Sejam bem-vindos ao meu cinema. É um lugar muito especial porque posso partilhar convosco todos os filmes que eu e os meus amigos fazemos. Hoje, o filme do meu amigo Nack é um documentário. Faz uma pergunta importante e muitas pessoas são entrevistadas para ajudar a encontrar a resposta. Desfrutem do filme do Nack. Bicho e os super-heróis. São mais rápidos do que a luz. Mais potentes do que uma locomotiva. Mais fabulosos do que um ursinho de peluche. Fabuloso! Olá, olá. O meu nome é Bicho. E esta é Foxy. Ela é que está na câmara. E este é o ursinho de peluche. Olá! Hoje vou falar com super-heróis para descobrir o que é necessário para ser um super-herói. Primeiro, vamos à caverna do Botman. Botman, o que é que é preciso para ser um super-herói? Para ser super-herói, precisas de ser super-heróis. Todas estas engenhocas ajudam-me a ser super-veloz. Mas avariam-se sempre. Até a roupa interior. Sim, sim. Para seres um verdadeiro super-herói, tens de ser super-veloz. A tricotar. Super-veloz a tricotar. Acho que ser super-veloz não é o meu super-poder. Se calhar devíamos perguntar à hiper-mulher sobre... Super-força! É tudo o que é preciso para ser um super-herói. Vou tornar realidade o sonho do ursinho de ser lançado para o espaço. Diverte-te! Até breve! Também consigo! Super-força! Parece-me que não tenho super-força. Talvez o bonitão saiba como! Para seres um super-herói, tens de ser fabuloso. Eu consigo deter os mauzões com a minha beleza. Ser fabuloso. Eu não sou super-veloz, nem tenho super-força e não sou fabuloso. Nunca vou ser um super-herói. Adima-te, bicho! Eu acredito em ti! Foxy, cuidado! Bicho! 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 O ursinho está bem! Bicho! Salvaste o ursinho e a Foxy! És um herói, bicho! Posso não ser veloz, forte ou fabuloso. Mas tens uma grande coragem. Bicho, o super-herói! O bicho foi mesmo um super-herói. Mal posso esperar para partilhar o próximo filme convosco. Então, até lá! Isto foi o Luzes Câmara Lexi! Luzes Câmara Lexi. No Disney Junior. Luzes Câmara Lexi. 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 Tchau.